Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim É por você que canto, quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada vez o que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda é muito mais Seu amor, é por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda é muito mais Seu amor, é por você que canto É por você que canto O que é o amor, é por você que canto